a galera do canal renan gabriel tudo bem com vocês hoje a gente vai fazer ali que você tá fazendo aí na gabriel mostrar pra vocês o que é que o renan gabriel tá fazendo aqui ó oi na gabriel fala aí você consegue escalar aquela grandona você consegue caraca meu você conseguiu mesmo me dá a mão aí eu caí você tirou o chinelo tirado descalço por isso é possível tem que ir correndo vou tentar então eu vou tentar eu vou tentar ir correndo ela é alta cara olha lá só eu consigo então agora vai mais uma vez então vai mais uma vez o que que vai fazer então cala aquela dali é menor aquela dali é menor aquela outra ali e eu consigo eu acho que consigo né também tô segurando seu chinelo aqui também né vou largar esse trem e aí eu tô de bota e aí faz o seguinte a hora que eu chegar bem aqui ó você me dá a mão é você me dá a mão daí tá beleza vamos lá em e aí você vai vai você vai vai dar a mão em um dois três e e vou tentar pegar em bala lá de trás aí na gabriel eu vou subir aqui Eu subi, eu subi Renan Gabriel, agora é só ver, vem, 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 me dá a mão, me dá a mão, vai, agora vou te ajudar em, olha lá, tá pegando embalo, tá pegando embalo, vem, me dá, então vem, 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 você conseguiu, cuidado na hora de descer, cuidado, isso é um pouquinho, Esse pouquinho que eu subi aqui Eu já estou cansado Renan Gabriel não cansa não Eu vou subir aqui Vou descer Renan, segurando aqui Segurando, segurando Uou Aqui é só para fazer manobras Então vai lá você, vai lá você Renan Gabriel Já voltou Eu subi nesse Uou, vem Renan, vem Renan Esse aqui é para bicicleta Não, para skate Para skate, para patins Ah, eu cansei, verdadeiramente Renan Gabriel me cansa Não, tenta na alta agora Esse foi mais um vídeo do canal Hoje está de noite Aí o Renan Gabriel Chamou eu para vir Na pista de skate Eu espero que mais para frente A gente compre um skate, né Renan Gabriel Tchau galerinha Dá tchau para a galerinha aqui Tchau Tchau, se inscreve no canal E deixa seu like